E aí ó salve rapaziada beleza mano tô aqui no vídeo novo para jogar um novo modo do fritos fire é isso mesmo não paguei pra tentar viver o cara é isso aí vambora mas demorando nessa partida que não tem a gente é uma bosta aí sabe como é que é barulho foi feito mano ainda tô pensando as agendas de vídeo mano tô pretendendo fazer vídeo diariamente né todo dia se é o que eu não faço vídeo que eu tenho preguiça mano que eu esqueço tá ligado não lembro e não faço tá ligado aí é foda mas eu tô pensando em começar não tentar fazer o canal crescer postar uns sem vídeo sem vídeo mano sem vídeo no canal mano é isso se conseguir fazer sem vídeo e postar no canal mano eu acredito que uns 20 inscritos como consigo né mas eu acho que vai demorar um pouco né mano esse ano tá ficando muito difícil pra mim né mano porque tipo escola né velho e mano tô querendo focar na minha carreira não no meu destino né mano o que eu quero de verdade mano o que eu não vou desistir tá ligado é isso que eu quero é esse meu sonho eu não vou desistir tá ligado é isso que eu vou desistir tá ligado é isso que eu não quero ver e agora eu quero mais não quero ver ai galera porque quem quer saber eu não sei se eu não quero ver é isso que eu não posso dizer E aqui, né? Aí! Caralho, viado Atira Caralho, mano O cara vem e fica parado Olhando pra ele Não, mano, quer fazer amizade Mano, joga solo, velho Pelo amor, velho Já é a segunda partida, mano Que eu jogo e morro E os quadros não ruxos, tá ligado Pior que esse cara aqui Ruxou, mano, mas olhou pro inimigo Parado, tá ligado E a mira tá vermelha Eu não sei porquê, velho Que puta, meu Deus Mas tudo não precisa Ok Daquele que quiso Nossa O gato rique Deixa o like, mano Só isso que eu tenho pra falar, velho Tô sem assunto Tô falando muito Mas essa é a única coisa que eu tenho que falar pra vocês Deixa o like E eu tô vendendo droga Ai, velho Caralho, velho Desculpa aí pela pinada Porque eu tô treinando ainda Não precisa Ai E o capo Caraca, deu luz Do cara Lá, cês tão vendo, mano Não tá puxando pra cabeça Eu tô o visgo Vê, só pôr Além que tá vendo Preciso de bala de ar E a mira não fica vermelha Caralho, tava um tiro Que? Caralho, cara Caralho, velho Então, vai, 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 vai. Acabou a bala Acabou a bala Pra preço tava atirando Ah não Finaliza Finaliza Filho de Cristo Finaliza Tô pegando meio errado Ah, tentei tirar um print Dessa cena incrível, mas não deu Finaliza Ela dá Vai se fuder Mano, o cara não finaliza Que merda, velho Agora eu perdi metade do meu tempo, mano Do tempo de jogo Ô, mano, como é que vai passar a gravação Se o bagulho tá escondido É mesmo Só puxar a tela, esqueci Ah, não Ah, não Cai com espaço de novo, velho Mano, eu não jogo De novo de 12, mano Por que esse jogo me insiste em me dar 12 Vou matar esse cara aqui O que é isso? Vocês não viram nada, hein Ah, não, velho Ah, não, velho Essa W tá muito chata, mano E ruim também, mano Porque pelo amor de Deus, mano Se você dá um tiro Ela tenta recarregar, velho Aí não dá, né, mano Sou pelo menos mais errado, né, velho Mas eu recarregar a minha da Sniper Parece que é mais lento Quando você Terminou de atirar, mano Deve ser rapidão, tá vendo? Tipo... Porque antes, né, mano Era tipo Você trocava de arma rapidão Trocava e atirava Trocava e atirava Agora não Agora você tem que zerar o tempo Da Sniper Vou cair aqui No aberto Antes que o tempo acabe Ah Se foder Ah, esse jogo é foda, né, velho Quando eu quero um M40 Não tem A mão vai se foder A mão vai se foder Ainda tô conseguindo Subir o capo Acabou, né, velho Acabou, né É só isso A palma do pôr Do bicho Olha aí Squad Sobrando Squad com um cara menos Caminho terceiro Graças a eu Aí, mano Mentira, mano Tô brincando Tô brincando Véi Vou terminar o vídeo por aqui É isso, mano Até a próxima Até o próximo vídeo Só vou colocar esse barulho aqui É nóis, mano Falou, família